Não quero pandemônio, nem pandemia, não quero mais essa agonia, não quero errar de novo, eu quero é paz pra sonhar meu povo, eu quero um valor verdadeiro, eu quero um amor bem brasileiro, não quero errar de novo, eu quero é paz pra trabalhar meu povo, eu quero o cruel, nem o duvidoso, presente sem futuro, nem passado já sem gosto, não quero que o sol sabe enrolar, nem quero que não sabe trabalhar, não quero ficar aqui parado, também não quero voltar pro passado. Por tudo, tudo, tudo que admiro, prefiro o siro, prefiro o siro, pelo Brasil que eu quero e admiro, Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Por tudo, tudo, tudo que admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Eu vou trazer o que eu quero e admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Ciro!